É assim para sempre, como em volta de Jerusalém, nos montes, assim é o Senhor. Vem a volta do seu povo, autoridade e poder, domina em suas mãos. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos, que além de antes dele a terra, dos joelhos e suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos, autoridade e poder, domina em suas mãos. O Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos, não dá, sem Jesus não dá, Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, Amém.